E aí seus capudos, suave? Já deram capa hoje? Não. Acho que não, né? Vocês são ruim demais, doido. Hoje eu vou mostrar minhas configurações de sensibilidade, que eu acho melhor para o meu celular, que é o Moto G4 Plus. E pra quem tem um celular da linha Moto G, não sei se vai funcionar, né? Mas o meu funciona, e eu estou dando muito capa com essa configuração. Então, galera, eu vou mostrar aqui a configuração. Eu jogo no celular, porque no celular é todo lixão. Aqui, em geral, eu deixo 87. Red Dot, eu deixo 100. Mira 2X, eu deixo 100. Mira 4X, 100. Mira DAWM, eu deixo 64. E agora eu vou mostrar as configurações do meu celular. Então, galera, eu vou mostrar aqui as configurações de sensibilidade do meu celular, que eu uso. Vocês vão em Sistema. Opções de Desenvolvedor. Vão lá embaixo. Aqui, em menor largura. Vocês vão colocar 530. Se o seu celular for, Moto G4 Plus. Agora eu vou deixar uns clipadinhos aí, que eu dei de capa. Espero que goste do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho